Saudações a todos os Taekwonistas do Brasil. Essa aula de hoje vai ser sobre posição de combate do Taekwondo. Como já falei para vocês várias vezes, o Taekwondo foi uma arte desenvolvida para combate, para defesa pessoal. Então, nós não podemos usar a mão embaixo, a mão tem que estar sempre em cima. Então, a gente tem que seguir umas regras naturais do corpo sobre postura. As posições das pernas, a gente não pode ficar com o joelho esticado. Também não pode ficar com o joelho muito flexionado. Como que a gente tem que fazer? Qual a posição melhor para poder você fazer em combate de Taekwondo? Se você abrir uma base, ficar na base maior e os joelhos flexionados dessa maneira, com certeza você vai ter mais estabilidade. Porém, você está sacrificando velocidade. Você não tem velocidade. Se você coloca os pés muito juntos e flexionados, você sacrifica o que? O equilíbrio. Você está com menos equilíbrio nessa posição. Então, há algo um pouco mais vulnerável nesse sentido. Então, você sacrificou o equilíbrio para poder compensar a velocidade, porque você pode agir mais rápido a partir daqui. Bom, as artes marciais, o Taekwondo marcial, a gente estuda a postura natural do corpo. Então, qual o pé que tem que ficar na frente? O pé esquerdo ou o pé direita? Isso aí fica a sua decisão. Você tem que usar uma postura que é confortável para você, seja ela o pé esquerdo na frente ou o pé direito na frente. Porém, a maioria das posições de combate que todo mundo usa é com o pé esquerdo na frente. Por que nós botamos o pé esquerdo na frente? Isso acontece naturalmente. Por quê? A perna mais forte é a de trás, é a direita. A maioria das pessoas, elas são destas. Tá certo? Então, por isso, a gente põe a perna direita atrás. Está errado colocar a direita na frente? Claro que não. Você pode botar a direita na frente. Quando você faz isso, por que você sabe usar as duas posições? Ou você tem alguma ideia de estratégia para combate, colocando a perna direita na frente. O combate competitivo é uma coisa. O combate defensivo para a rua é outra coisa. O combate de sobrevivência não tem nada a ver com o combate de competição. Tá certo? Então, os pés têm que ficar... O da frente vai ficar aproximadamente a 15 graus. Não há necessidade de você colocar o pé estreito para a frente. O de trás, porém, já está com uma posição de aproximadamente 30 graus. Então, as pernas têm que estar com o joelho flexionado ligeiramente. Porém, a gente não pode esticar. Porque se você esticar o joelho, como que você vai ter explosão? Não funciona. Não tem jeito de você ter explosão com o joelho esticado. Você tem que estar levemente flexionado. O peso é distribuído a 50% de um pé para o outro. Então, a postura é mediana. É aproximadamente a largura do seu ombro, um pouquinho maior. O pé de trás, porém, não pode estar com o acompanhar apoiado totalmente no chão. Ele tem que estar sempre levemente fora do chão. Por quê? Porque assim você tem movimento de explosão. Então, é igual você vai correr. Você já viu quando você vai postar uma corrida com um amigo. Se você já não faz assim, o pé não fica nessa posição, pronto para você explodir para frente. Para você pressionar o seu movimento para frente. Por esse mesmo motivo, então, você mantém o peso distribuído. Porém, com o acompanhar da perna de trás levemente fora do chão. Então, para você ter movimento rápido, de troca de base, de ir para o lado, para frente, para trás. Está certo fazer isso? Então, é sempre nessa postura que você vai fazer. Mãos. Nunca com a mão para baixo. Sempre com a mão para cima. Então, a posição é essa aqui. Então, a postura é, os cotoqueiros, ele tem que estar apontado para o chão. Base, levemente assim. Essa mão pode estar na altura da mandíbula. Essa pode estar um pouquinho para frente. Porém, você não pode ter essa posição aberta. Você terá que ter isso fechado. Aqui tem que estar quase que fechado essa parte aqui. Então, as mãos são para defender. Elas nunca vão poder estar baixas. Tem que estar sempre levantadas. Por quê? Qualquer soco ou chute vindo aqui, está fácil dele defender. Nunca com a mão para baixo. Isso não existe. Então, combate marcial, a mão tem que estar sempre aqui. A gente usa sempre a defesa ou juntamente com o filho aqui. Ou seja, a esquiva. Para você, uma coisa que é característica minha no ensinamento de combate, principalmente o de sobrevivência. Se essa pessoa tem intenção de me atacar, essa aqui é a zona de combate. Para ele chegar até a mim, ele vai ter que dar um passo. Para ele socar ou chutar. Então, se ele levemente dar um slide, eu posso sair fora. Se eu acompanhar o movimento dele, quando ele chutar, eu faço isso. Eu afasto pronto para poder executar alguma outra técnica. Então, eu aconselho a não afastar. Em combate, a gente não afasta. Quanto mais a gente chegar perto do oponente, se ele for chutar, eu entrar aqui. Pum! Eu tenho muito mais chance de eliminar o meu adversário do que se eu recuar. Se, por um acaso, eu recuar, é porque eu tenho uma estratégia. Então, se ele vier para atacar, pum! Eu já recuo com uma técnica. Tá certo? Ou então, ele ataca um chute qualquer. Eu vou e vou um... Um, 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 um. Então, a torre de aqui. Tá? Eu tenho uma estratégia. Mas se eu não tiver a estratégia de ficar só afastando, eventualmente, ele vai me acertar. Então, as técnicas é para você ir para lá, ir para cá, afastar com um, uma troca de técnica. Ou você vai para lá em ângulo com uma troca de técnica. Por exemplo, se ele me chutar um, 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 um banal ou um pulo de aqui na cabeça. Pum! Eu saio para cá. Para que eu vou afastar? Não há necessidade. Então, você tem que ter uma boa leitura de expressão corporal para ver o que o indivíduo está fazendo. Por isso, as mãos têm que estar sempre altas. Entendido? É bom você entender distância de combate. Você tem que entender o tanto que o indivíduo consegue atingir com a perna dele. Tá? Então, isso aqui é uma distância normal de combate. Eu preciso manter essa distância. Tá? Para quando ele entrar, eu entrar junto com ele e, naturalmente, eu vou conseguir derrubar com alguma técnica. Essa distância aqui já não é distância de combate. É! Mas aqui vocês já estão combatendo. Por quê? Eu invadi o espaço pessoal dele assim como ele invadi o meu. Eu consigo encostar a mão nele. Aqui eu chuto ou acerto ele com um jogo fácil, fácil. Então, essa zona aqui chama espaço pessoal. Esse espaço aqui chama zona de combate. E a zona de segurança é de 5 metros para lá. É aquela zona que você consegue correr e evitar o combate. Fora disso, você tem que combater. Entendido? Então, essa aula de hoje foi sobre postura de combate em tegando marcial. Que é essa postura aqui. Então, de frente para você. Essa é a postura de combate de tegando marcial. Ou essa aqui. Ou essa aqui. Entendido? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.